Fala designer! Se você está aqui, provavelmente é porque você quer se destacar aí como designer gráfico. E pra você nós criamos aí a plataforma Designer Premium, que é uma plataforma exclusiva com todos os materiais necessários aí pra você se tornar um designer gráfico de sucesso. São mais de mil PSDs pra agilizar o seu dia a dia, lives semanais exclusivas mostrando passo a passo de como criar artes no Photoshop, como animar no After Effects, materiais de apoio e muito mais. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do designer gráfico. Além disso, ainda temos o nosso grupo no WhatsApp, que é pra vocês, membros, trocarem informações e terem uma interação melhor na comunidade. A plataforma é uma assinatura, mas fique tranquilo, aqui não tem burocracia. Se por algum motivo você não puder participar um mês, é bem simples. Basta você chamar o nosso suporte e pedir o cancelamento da assinatura. Mas nós garantimos e te oferecemos aí materiais e ferramentas para que sua mensalidade seja aí metade do valor de uma arte que você vender para o seu cliente. E com mais de mil PSDs editáveis, mais lives disponíveis, lives exclusivas semanalmente e tudo que a comunidade oferece pra você, isso aí vai ser fichinha. Te encontro lá! Te encontro lá!